Era o mês de julho, nas férias. A mini regata nasceu, talvez, em busca de uma necessidade maior, para aqueles meninos que estavam na ansiosidade. Então, toda tarde, quando terminava a aula, eu fiz uma hora, quatro e meia. E as mini jangadinhas, a gente caiava aqui, ó. Vinha pra cá, daqui a gente pegava elas, eu tava tudo assim, no chão. Vou tirar essa madeira aqui, essa raizinha aqui, pra fazer uma jangadinha, uma homenagem a uma amiga minha. Se eu ficasse nova, eu começaria tudo de novo. A minha professora, que era a Anitta, ela mandava eu caprichar, porque ela queria tudo bem feitinho, queria tudo organizado. E aí E aí E aí E aí